O que é o São João? O que é o São João? Foi Santo Antônio que falou e seu Pedro confirmou, confirmou, confirmou Que nesta noite tão linda seria meu amor E bem-te-vi, bem-te-vi, a sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Porque, porque o passará, o sapo entregou Ele tomou um banho de água fresca do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água do lindo lago do amor Ele tomou um banho de água fresca do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água fresca do lindo lago do amor Maravilhosamente clara a água fresca do lindo lago do amor